Fala pessoal, aqui quem fala é o V e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do VS. Hoje eu estou trazendo aqui uma informação muito importante do servidor Blackcraft, então se você joga comigo lá, fique atento porque oficialmente foi divulgado que no dia 10 de maio os servidores terão um reset no Overworld, e isso quer dizer o que? Que se você tem a base assim como eu no Overworld aqui, você tem que tirar tudo que você não quiser perder antes do dia 10. No dia 10 pessoal, vai perder tudo, então tudo o que eu fiz aqui na minha base infelizmente não adiantou de muita coisa e a gente vai conversar, eu estou desmontando aqui, enquanto eu vou desmontando, a gente vai conversando um pouco sobre isso. Deixa eu voltar aqui agora, esse aqui é o meu castelo, eu estou desmontando tudo aqui, eu deixei o sistema por último, deixa eu vir aqui para mostrar para vocês, nada do Talcraft mais, ali eu ainda estou deixando a minha Mob Spawner funcionando porque eu preciso de uma pá com um toque suave para poder tirar essa Cursert aqui sem estragar ela, eu não quero estragar, eu quero manter, aí eu não preciso de energia, é um Mob Spawner que não precisa de nenhum recurso na verdade então eu quero manter essa terra aqui né, tirei tudo do Talcraft aqui ó, eu fiz a burrada de quebrar aqui a máquina que estava mantendo o Node estabilizado eu estraguei o Node e ainda contaminei tudo aqui ó, é fogo viu gente, olha que lag que está então essas fumaças aqui é porque eu acabei quebrando de forma errada né, de forma burra né, os Nodes aqui, aqueles estabilizadores de Node né a nossa farm que ficava escondidinha aqui embaixo também eu já tirei tudo né, o castelo em si vai ficar, as coisas de botânia continuam ainda na ilha eu tenho que tirar então, hoje é dia 7 né, quase dia 8 já, então a gente tem pouquíssimos tempo aí para poder fazer esse negócio arrumar logo né deixa eu depois tirar aquele baú dali, tem mais necessidade, deixa eu ver aqui, vou ter que tirar o Tinkers aqui, tirei as coisas do Immersiver aqui né deixa eu vir aqui, deixa eu tirar, ah tá tá tá, eu não tirei ainda por um seguinte eu estava com ele cheio de coisa aqui, eu não quero perder os minérios, então isso aqui eu vou tirar depois aqui embaixo pessoal, eu tinha feito, aqui tinha as coisas de quadruplicar minério né aqui embaixo eu tinha feito a nossa farm né, de Magical Crops né, eu acho que vocês lembram aí, eu até mostrei para vocês eu acho em algum vídeo eu tirei lá de cima e coloquei aqui embaixo, eu tinha feito vários andares aqui, estava fazendo mais para baixo ainda até para aproveitar o Chunk Loader, um Chunk Loader só, eu estava fazendo tudo no mesmo Chunk para poder aproveitar o Chunk Loader né aqui estavam as coisas lá do nosso gerador de energia, que era o nosso, o gerador do Mecha né, que tinha os lasers lá mas eu nem estava usando mais, um só estava sendo suficiente, então vai ficar para trás aí esse castelo aqui vamos ver como vai ficar a nossa base lá no Void agora né, então deixa eu explicar aqui para vocês o que que você tem que fazer para não perder né obviamente né, eu tenho bastante HD aqui né, qualquer coisa eu mando fazer se precisar então o que que a gente faz, armazena todos os itens que você não quer perder e aí vocês vão fazer o comando do barra, warp e void né, é isso mesmo, é isso produção vamos lá, warp e void, é isso mesmo bem, aqui tem um outro porém pessoal, se você não voa aí você tem um problema, se você não tem o Angel Ring ferrou para você, porque você precisa voar aqui tá, outro fato que você vai precisar aqui é de um Angel Block tá, porque para iniciar ou você vai ter que achar aqui uma ilha de Slime para depois você conseguir montar alguma coisa, não tem como vocês colocarem um bloco diretamente no nada que não seja o Angel Block tá, eu vou voltar lá para minha base então agora deixa eu continuar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que que é o Angel Block né então barra home a gente vai voltar aqui, beleza e é sério pessoal, se você não quiser perder tudo que você tem, que você conquistou aí no Blackcraft até agora é bom vocês ficarem bem atentos, porque dia 10 não vai ter mais tá não tem chororô, perdeu já era deixa eu só guardar aqui as coisas né, dentro do sistema é muito mais simples carregar as coisas em HD do que né eu pegar e ficar andando aqui opa, não, esse HD eu não posso pôr né, ali opa, aí eu já ia até né hum, vou pôr aqui para ter mais um espaço ali então ó, isso aqui é o Angel Block ó Angel Block o Craft vocês vão lá no Ney aí, dá para vocês verem que é muito simples gente é um obsidian, duas penas e um ouro é muito simples mesmo ó deixa eu só mostrar para vocês aqui ó se o lag deixar né ó, eu estou no nada aqui ó, vamos supor que vocês estão lá no Void eu posso vir aqui e colocar ele num bloco do nada tá vendo então vocês vão precisar de um Angel Block e ir para aquele Warp para poder fazer o seu mundo e vocês tem que fazer isso urgentemente se vocês não quiserem perder nada né então é isso pessoal, o alerta era esse eu só queria dar, fazer esse comunicado que eu acho muito importante é óbvio que tudo isso está lá no Discord o Franny ele está avisando com bastante antecedência já e o vídeo aqui está meio atrasado já era para ter vindo antes do final de semana já mas eu acredito que vocês acompanhem lá pelo Discord e estão sabendo mas para os desavisados que acompanham aqui o canal é, fica aí a dica de tirar tudo que você tem de mais importante porque vai resetar o Overworld e a gente não vai ter mais nada aqui a não ser tudo novo gente minérios de volta, provavelmente os mods que foram acrescentados depois que os chunks foram gerados então vão gerar os blocos daquele mod né como por exemplo o Moonstone que não aparece de jeito nenhum aqui provavelmente isso vai aparecer com mais frequência quem não estava achando as coisas do Talcraft estava tendo que viajar aí de 10 mil, 5 mil blocos para poder achar Node e agora não vai precisar mais ou tinha que ir só lá no Aroma né agora o mundo provavelmente vai gerar né e para você que não joga ainda ainda está em uma grande oportunidade de começar num serve totalmente zerado, novo não tem todos os mods gerando bloco normalmente porque a gente sabe a dificuldade que é quando o mod é colocado depois e aí acaba tendo alguns blocos que não aparecem né então está aí a oportunidade de vocês começarem junto com o serve e virem se divertir com a gente porque aqui é muito legal né bem pessoal para quem ficou até agora meu muito obrigado se você gostar do vídeo deixe seu like se não for inscrito se inscreva para não perder os próximos vídeos do canal e até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí